Fala rapaziada, Alexandre Oliveira, vim passar aqui uns bizus pra vocês de um aplicativo muito bom pra estudar, que é esse aqui, aprovado Você pode estar encontrando ele no Play Store, certo? É só você digitar aqui no Play Store, aprovado, ele vai te mandar esse aplicativo e você instala, beleza? Depois de instalado é só você configurar as disciplinas, eu vou estar entrando aqui no meu, pra mostrar como é que funciona Aqui logo de cara ele tem essa tela aqui, e fala o tempo que eu estudei nos últimos 7 dias Se você vir em configurações, tem diversas outras configurações, beleza? Alguns recursos são pagos, mas o grosso não é pago e dá pra você usufruir de graça Pra isso, eu criei aqui, eu dupliquei o aplicativo aprovado, pra estar ensinando a vocês uma configuração rápida Você vai entrar no aplicativo, eu já cadastrei minha conta, beleza? Mas vocês tem que cadastrar um e-mail, só pede e-mail, senha, seu nome e sobrenome, só isso E já automaticamente tá cadastrado Aí essa é a tela inicial, vai tá tudo zerado, não vai ter nada Aqui ó, você apertando nesses 3 pontos vai aparecer essas configurações aqui, né? E o que é que você vai fazer? Você tá vendo que não tem nenhuma matéria, não tem nada Você clica nesse mais aqui Aqui tem as matérias e tem o conteúdo Você só vai em matérias, certo? Bota novo Aqui você bota o nome da disciplina Digamos que é português Se você quiser escolher outra cor, é só você ir passando aqui, beleza? Ó, deixa eu... eu vou deixar essa cor aqui, salvar Pronto, se você vir em matéria aqui, ó, já tem português Mas você bota novo, novamente E vai acrescentando as demais Matemática, beleza? Digamos que você tá estudando aí só português e matemática Salvar Aí digamos que você estude direito Vou botar aqui penal Penal Salvar Aí o novo Constitucional Salvar E assim você vai criando, beleza? Pronto Uma vez criada Na tela inicial Você vai apertar Digamos que hoje você vai estudar o português Você vai apertar no mais Vai escolher a matéria aqui, ó Português Beleza? E vai apertar em iniciar Quando a sua aula começar Você aperta em iniciar Aqui vai estar automaticamente Cronometrando Se você for no banheiro Pausa Para, parou Se você não foi Pô, voltou do banheiro Continua de novo O tempo começa a rolar Então aí você vai conseguir realmente Cronometrar As suas horas líquidas Estudadas Beleza? É... Digamos que você acabou a sua aula Você vai apertar nesse botão aqui de pause E aqui é Anotações Você vai colocar o assunto Digamos que você estudou Morfologia Morfologia Certo? Você estudou morfologia Aí você vem aqui em salvar Aí vai Tem algumas propagandas Claro, né? Porque ele é A maioria dos recursos são gratuitos Então infelizmente tem essas propagandas aí Mas é só fechar Então aqui no histórico Apareceu que você estudou Morfologia Dia tal Dia 3 Aqui você vai voltando Pronto Esse aí é o grosso modo Agora eu vou abrir o meu aqui Que já está um pouco preenchido, né? Que faz um tempo que eu uso E aqui, ó Alguns recursos aqui são pagos Beleza? Mas, ó O início você vai precisar ver Você não vai pagar Você apertando mais aqui Vai ver que eu tenho um monte de disciplinas Beleza? Então essas disciplinas aí São as disciplinas que eu já estudei Você vem aqui em histórico Aparece isso aqui, ó Que geralmente a gente tira foto, né? Que é do dia 3 de hoje O de ontem Eu até postei no meu Facebook Dia 2 Eu consegui 8 horas líquidas, certo? E 15 minutos Então aqui, ó Tem todas as minhas anotações E eu consigo me basear O que eu estudei Dia 1 Eu estudei só um pouco Você vê aqui nos outros dias aqui Eu não tinha estudado nada, né? Que eu estava esperando o resultado da PRF sair Mas se você vir aqui, ó No mês No mês eu fiz tanto Tantas horas líquidas Melhor que histórico Você pode vir aqui ainda Esse tempo de estudo Ele também é gratuito Tempo de estudo Se você vir Aqui em mês E selecionar outro Ah, mês de junho Eu estudei 10 horas Mês de maio 34 horas Mês de abril 122 horas Tá vendo? Aqui você vem no ano Aqui você vai É... No... Customizar, né? Que você coloca Da data que você quer E se eu colocar aqui no total Vai aparecer É... Todo o total de horas estudadas Que você marcou No app Que no meu caso 832 horas líquidas Isso daqui Lembrando, galera Que eu comecei a marcar É... Depois de muito tempo Já que eu estudava Então... Eu estudei bem mais tempo Que isso Já... Já venho... Desde 2018 estudando Com certeza foi O dobro ou triplo Disso aqui, beleza? Mas, ah Dá pra você se basear certinho E o melhor Que tá no seu cadastro Se você pegar Qualquer celular E baixar esse aplicativo Digamos que você trocou de celular É só baixar o aplicativo E colocar sua conta cadastrada Que você vai ter todos os dados De tempo de estudo, certo? Então você vai ter isso Pro resto da vida, né? É só você baixar o app Que vai estar salvo os seus dados Beleza, pessoal? Então é isso É assim que eu estudo É assim que eu marco o meu tempo É... Poxa, vai ter como eu falei Alguns anúncios, né? Mas é só fechar Isso não é bronca não, beleza? E é isso aí Espero ter ajudado E tamo junto